Olha, essa aqui é a geração da Agatha, hein, Odani? Geração Z, entre 12 e 27 anos. É. É a turma que não sabe... É os que nasceram nos anos 2000. É a turma que não sabe, por exemplo, me ajudem aqui, ó. O que é um mimeógrafo? Ixi! O que é um fax? Esquece! Mais o quê? O que é um page? Esquece! Máquina de datilografia? Esquece! Máquina de escrever, verdade. Datilografia... A gente fazia... Primeiro era o curso de datilografia. Quando a gente foi fazer o curso do World, né, na verdade, o curso de computação, você tá louco, rapaz. Que chique! Ou seja, é uma turma que nasceu já conectada, diferente da nossa geração. Isso aí acaba se tornando um problema, né, porque eles ficam horas navegando pela internet, é o que a gente tem visto. Só que o excesso de exposição a telas pode prejudicar o desempenho. E a gente tá falando também de crianças e adolescentes na escola, até porque essa geração Z chega a garotos e garotas de 12 anos de idade, por exemplo. Pode afetar, inclusive, a saúde mental. Por isso, apesar de estarmos na era da digitalização, é preciso buscar o equilíbrio pra evitar problemas futuros. Aliás, Dani, ontem eu assisti lá o Divertidamente 2, e a personagem principal tá nessa fase. E aí o estado mental, com tanta exposição a telas, fica daquele jeito. Adivinha quem é que toma conta do centro de comando? Quem? Ah, eu não quero dar spoiler, mas olha... É ansiedade. Eita, nós! Lógico, né, que é a personagem, uma das personagens mais faladas desse filme, inclusive, né? Eu não assisti ainda. Vamos lá, vamos assistir. Não o filme agora, mas a reportagem esclarecedora tanto quanto. Filha, sai do celular, desliga o celular, meu. O tempo todo nesse celular. É uma luta todo dia. E a Pérola não consegue se desgrudar do celular. Com o aparelho nas mãos, ela nem vê o tempo passar. Eu tô aqui um tempão, você não me viu ainda. No mundo da lua, menina. Não no mundo digital. Pérola tem 10 anos e chega a ficar 5 horas por dia de olho na tela. Ela fica bastante tempo, principalmente porque eu trabalho. Acho que larga mesmo só a questão do banho, comer. Essa mesma comenda é com o celular na mão. O problema é que crianças e adolescentes que passam muito tempo nas redes sociais tendem a dormir menos e ter um pior desempenho na escola. É o que mostra um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Eles ouviram mais de 900 alunos de 10 a 19 anos. Um lado, a gente queria discutir a questão de fundo, que é a questão das redes sociais, horas de sono e desempenho acadêmico. Mas, para o outro, também fazer algo que é expor um estudante do ensino médio a métodos que normalmente só são vistos na universidade. Esse estudante é o Daniel. Foi dele a ideia de fazer essa pesquisa. O aluno quis saber um pouco mais sobre os efeitos das redes sociais em jovens, como ele. A gente tem sempre aquela sensação de que você está meio que preso no celular ou que, ah, putz, eu fico mexendo no celular até acabar a bateria e daí eu consigo desligar e parar de mexer. E eu estava sentindo isso, senti isso bastante, obviamente, na pandemia, mas ali já não era mais período de pandemia. Mas acho que isso também me ajudou a ter um envolvimento mais pessoal com a pesquisa em cima, uma curiosidade mais pessoal de ver se aquilo que estava sendo dito sobre as redes sociais era verdade e o quão grave era aquele efeito. A pesquisa mostra que o uso das redes sociais tem mais efeitos negativos quando o adolescente fica conectado de 7 a 8 horas por dia. Segundo os médicos, o hábito afeta, sim, a saúde. Pode causar até ansiedade e depressão. O chefe do Departamento de Pediatria do Hospital Albert Einstein explica que o uso excessivo de telas prejudica o sono porque a luz aumenta o hormônio do estresse e diminui o do descanso. As telas, elas produzem uma luz azul e essa luz azul reduz muito a produção de melatonina. Hoje é bem difundido, né? Que para você querer dormir, tomar melatonina melhora um pouquinho. Mas tem a melatonina endógena, que é a melhor de todas. Você gera um estresse e o estresse aumenta o nível de um hormônio chamado cortisol. E esse aumento do nível do hormônio de cortisol leva ao quê? A depressão e crises de ansiedade. Simone já notou que a qualidade do sono da filha piorou. Porque automaticamente não dorme direito, não vai render, não quer ir para a escola, está cansado. Às vezes até fala, ai mãe, deixa eu ficar, deixa eu faltar hoje, né? Dormi tarde. Ou então às vezes fala, ai acabei de dormir. Eu falei, como assim, acabou de dormir seis horas da manhã? Então assim, e acaba atingindo porque o sono atrapalha, né? Como que você aprende com o sono? Especialistas orientam que crianças de até dois anos não devem ter contato com as telas. Aquelas que têm entre dois e cinco anos, a recomendação é ficar no celular no máximo uma hora por dia. De cinco a dez anos até duas horas. E nunca durante a noite. A gente coloca normalmente não deixar nas telas as crianças com uma, duas horas antes de dormir. Simone sabe que será difícil mudar a rotina em casa, mas promete que vai tentar. A gente tenta mesclar, a gente vai tentando que fique bom para todos. Uma forma de conscientização para eles, né? Que eles pudessem entender e usar com sabedoria, com mais moderação a internet, né? Que eles acabam não tendo limites. Você pretende ser mais pulso firme aí daqui pra frente? A gente tenta. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.